Paparará 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 Lá 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 Coisas que eu nunca falei E sempre me fizeram bem Ainda tenho Tanto a descobrir Em mim E Eu Vou tirar o dia Pra me levar pra sair Sem pensar em nada Que não me faça sorrir E faça alguém feliz Também A felicidade Mora Em todo lugar Só Depende do olhar Ser feliz É se encontrar A felicidade Mora em todo lugar Só Depende do olhar Ser feliz Eu sei Paparará 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 Rá 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 Coisas que eu nunca falei E sempre me fizeram bem Ainda tenho Tanto a descobrir Ainda tenho tanto a descobrir Só depende do olhar Só depende do olhar Ser feliz Ser feliz É se encontrar A felicidade É se encontrar Mora em todo lugar Só depende do olhar A felicidade Mora em todo lugar Só depende do olhar